Continuamos na saga aqui do classiczinho aí, tá? O que que acontece com esse carro aqui, ó? Ele entrou pra nós aqui, pra gente fazer uma troca de junta. Ele tava com vazamento no cárter, tá? Desfocou aqui. Aí trocamos a junta, botamos o cárter, botamos o óleo. Terminou com vazamento. Fiz uma limpeza aqui da caixa de marcha aqui, ó. O cartinho aqui. Mas eu detectei que tinha vazamento por aqui, ó. Tá com uma folga bem grande aqui na tulipa da triseta. Então provavelmente aqui esse retentor aqui tá estourado. Ou tem alguma folga da triseta aqui dentro da tulipa. Isso aqui eu vou tá passando um pouquinho antes depois. Mas o serviço principal era a troca de óleo, né? Trocamos o filtro. Aqui pingou um pouquinho porque eu deixei virar lá da tampa lá. Mas já passei no descarbonizante. Já vou vir secando tudo aqui. Mas aí o que que acontece aqui, ó. O cliente, ele tava reclamando que o carro esquenta. E depois que ele esquenta ele não dá partida. Tem que esperar esfriar. Ele queria trocar os bicos. Aí eu falei pra ele, cara, os bicos injetores aqui, eles também são sensores. Então ele ia acionar lá a luz de injeção, né? Ele falou que não tava acionando. Eu falei, se eles tivessem travado aberto, o carro ia começar a se falhar. Porque ia afogar. Ia ter excesso de gasolina. Se travasse fechado, eles iam não mandar gasolina. E aí o carro também ia se falhar. E o carro ainda não tá falhando. Certo? Então o que que eu falei pra ele? Vamos olhar outros sensores do carro. Um sensor de rotação. Sensor de pressão do coletor. Sensor de ar. Enfim, tudo que é sensor que manda informações pro módulo da injeção. E o módulo da injeção vai fazendo o tempo da injeção. Falei pra ele, sensor de sonda lâmbida. Ele falou que o sensor foi trocado. Aí o que que eu identifiquei aqui, ó. Sensor de sonda lâmbida, ó. Pré-catalizador, ó. Porque ele tá antes do catalisador. Se tiver o outro sensor lá, após o catalisador, ele é o pós-catalizador. Tá? Então o que que acontece com esse sensor aqui, ó. Aí eu olhei, porque eu passei um descarbonizante aqui, ó. Que eu tô deixando agir pra me secar aqui. Porque na hora que eu fui botar óleo aqui, eu bati com a mão e virou um pouco. Então eu guardei, eu passei o descarbonizante aqui e vou tá limpando. E aí na hora que eu fui começar a fazer a limpeza, olha o que que eu identifiquei, pessoal. O cabo do fio, né, do sensor da sonda, ó. Quase arrebentado, ó. Então com quase 90% de chance de ser esse aqui o problema do carro do cliente. E aí quando ele tá quente ali, aí ele provavelmente por ele tá quase rompido aqui, né, a condução dele. Ele não tá passando a informação pro módulo. E aí o carro tá se perdendo na injeção e não tá deixando o carro ligar. Todos os sensores de injeção, eles são fundamentais aí pro carro tá funcionando. Existe um sensor que fica mais aqui embaixo aqui. Agora eu não lembro onde é que fica o do Classic, mas é o sensor da válvula canister. Que ele fica armazenando os gases que saem do tanque de gasolina. Transformando, trabalhando os gases e mandando aos poucos pra injeção, né. Pra queima, né, TBI e tudo mais, ele fazia queima. Esse é um sensor que ninguém olha também, é uma válvula, né, e um sensor que ninguém olha. Que também pode fazer o carro falhar, mas não era o caso aqui. Porque provavelmente o problema tá aqui. Então eu vou tá corrigindo aí. Esse carro aqui tá cheio de servicinho pra fazer. Vou fazer a troca do fluido de freio dele que tá só líquido também, tá uma água, né. A gente botou a careta teste aí. Eu tenho vídeo aí falando sobre sistema de freio aí. Sobre cilindro mestra. Então tem que cuidar muito desse cilindro aqui. Se o carro tem ABS, então ele passa depois pelo ABS. Então a não troca desse fluido aqui causa um baita problema no carro. Tá com vazamento grande aqui de fluido de direção hidráulica. Tá até bem vazio. E o vazamento tá indo ali pra baixo, pelas mangueiras ali, tá babando o carro todo. Esse fluido baixo aqui, ele acarreta aqui em estragar a bomba de direção hidráulica. Tá? Então tomar muito cuidado. Ele trocou a... Não faz muito tempo a correr a dentada. Ficar dentro dessa capa aqui. Então a gente ia remover pra olhar se o carro não ficou fora de ponto. Pra tá ocasionando ali aquele problema. Mas como ele só acontece quando tá quente. Quando tá frio ele funciona tudo normal. Então eu descartei essa questão do ponto aqui. Mas a gente ia olhar igual. Então aí são vários possíveis causas aí que a gente tá falando. E um pouco do que vai fazer no carro aqui. Bobina. Ele trocou bobina. Trocou bobina, cabo, vela. Então o que ele ia fazer? Ele ia trocar os bico injetor. Bico injetor também são sensores, pessoal. Ele também funciona com tempo de injeção. Então... Esse carro aqui ele não é TBI eletrônica, né? Ele é TBI por cabo. Então aqui abre a borboleta. Fica aqui dentro da TBI. Ela é manual. Então descarta ali se fosse sensor TPS, né? De aceleração. Mas enfim. Eu acho que a gente achou o problema aqui. Tá nesse sensor aqui. Tá, pessoal? Então essa aí é a manutençãozinha aí no Classic aí. E a ideia do vídeo assim foi dar uma... Mostrar alguns problemas que tá acontecendo no carro. Daqui a pouco você é dono de Classic aí. Desses modelinhos de motor aqui. VHC. Pode ter... Pode encontrar, né? Pode quando ver no vídeo aí esclarecer alguma dúvida aí. Ou deu um norte. É isso aí, pessoal. Um abraço aí. É isso aí. Obrigado.